Vamos bailar Kuduro! Mueve lá, senhora! Oioioioioi! Gabriel! Em todas as festas onde eu vou cantar Há mulher bonita à espera de par Agarra bem nela, dança sem parar Não falta Kuduro para a malta animar Não querem mais balsas, só dança atual Um ritmo africano que é mais sensual Agora moda e está para ficar Kuduro na festa é o principal É só Kuduro para cá, Kuduro para lá Só querem Kuduro quando é para bailar É só Kuduro para cá, Kuduro para lá Dança é bem juntinho, o amor está no ar É só Kuduro para cá, Kuduro para lá Só querem Kuduro quando é para bailar É só Kuduro para cá, Kuduro para lá Dança é bem juntinho, o amor está no ar No bairro de Bel, já nada é igual Ninguém dança o tango, nem o rock'n'roll Não há passo dobro, lambada ou triste Mas com um bom futuro, ninguém vai parar Não querem mais balsas, só dança atual Bom ritmo africano que é mais sensual Agora moda e está para ficar Kuduro na festa é o principal É só Kuduro para cá, Kuduro para lá Só querem Kuduro quando é para bailar É só Kuduro para cá, Kuduro para lá Dança é bem juntinho, o amor está no ar É só Kuduro para cá, Kuduro para lá Só querem Kuduro para cá, Kuduro para lá Dança é bem juntinho, o amor está no ar Ui 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 É só Coduro para cá, Coduro para lá Só querem Coduro cantar para bailar É só Coduro para cá, Coduro para lá Dança, beijo, vinho, amor está no ar É só Coduro para cá, Coduro para lá Só querem Coduro para andar para bailar É só Coduro para cá, Coduro para lá Dança, beijo, vinho, amor está no ar Oi, 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 oi Gabriel 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 Gabriel